Mas já te convidaram a fazer sexo a três? Já. Já? Eu achei uma ofensa pra mim. Foi. Por quê? Ai, não sei. Desculpa. A minha cabeça... Não dá, né, Mara? Não dá. Sabe? Eu respeito. Mas... E mulher? Já ficou com mulher? Não, não tenho. Mas tem mulher que te canta, né? Porque você tá cada vez mais gata, né, Mara? Canta. Tchau, tchau.